Olá pessoal, meu nome é Bianca e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, vocês já viram aqui né, essa cena cheia de louça. Eu tenho louça para lavar e para secar, né, com essas daqui. Também tem que arrumar a cama e eu vou estar saindo com meu irmão. Eu não sei se eu vou gravar alguma coisa, tá? Mas eu vou estar fazendo mais coisas durante o dia, aí vocês vão me acompanhando, eu vou estar gravando para vocês, tá bom? É isso. Tchau. 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 Aqui pra ela esquenta embaixo Então não confio muito nesse material Prefiro pôr ela na pia Mas enfim, como a gente quase não usa Então eu vou guardar ela e só tirar quando a gente for usar mesmo E daqui a pouco Eu acho que eu vou no mercado Também comprar hortifruti Aqui não tem mais nada Ali na geladeira eu vou comprar hortifruti E é isso, aí vocês vão me acompanhar Então gente, acabei de voltar do mercado Eu comprei um pouquinho de hortifruti aqui Vou estar mostrando pra vocês Bom, eu comprei lá Uma abobrinha Cenoura Tomate O tomate tinha muito tomate maduro demais Tava ruim de achar um bom Um pimentão só Aí cebola, que eu vou fazer meu tempero de novo Um house O morango, tava muito barato O morango A gente comprou Faz tempo que a gente não come morango A gente trouxe um Batata Uma cartela de ovo Aí banana, né E esse pacotinho aqui de salada Que eu já mostrei outra vez aqui no canal A gente gosta de comprar assim Porque ele vem bem variado, né Esse aqui ele veio, ó Vem rabanete, cenoura e alface romano E essa bolacha aqui, ó Assim, achar A gente achava fácil Entre aspas, né Porém era muito caro Sempre foi, cara Esse pacotinho aqui, por exemplo A gente pagou 28 reais Então assim, ela tem que ser muito boa Eu tava doida pra comer Porque eu assisto um canal Que a pessoa come Dessa bolachinha aqui, né E ela sempre fala muito bem dela Só que aqui é caro, né Onde ela mora é mais barato Não sei se vocês conhecem Que é a Bruna Paula Eu assisto muito os vídeos dela Então, ela fala que é muito boa Essa bolachinha Aí eu vou experimentar Então essa foi a comprinha de hoje, ó Ah, isso aqui também, ó É linguiça Tipo calabresa Não sei que diferença tem nela Mas a gente comprou E eu vou tá fazendo a janta agora também, né E é isso Gente, eu vou experimentar agora Essa bolachinha aqui Vamos ver Eu tô ponhando muita expectativa Vamos ver O cheiro é bom Será que tá lembrando? Um pouquinho de banana Não sei porquê É mesmo Nossa, é muito boa É tipo banofa Uma coisa assim Uhum Nossa, é crocante Sequinha Nossa, tá muito Tá muito gosto de banana com canela Sabe? Tem canela É, um dos ingredientes é canela Nossa, isso que é café Gente, uma delícia Valeu a pena o valor que pagou Então gente, é outro dia Ontem a gente jantou, né E depois eu fiz um café Pra gente comer com aquele biscoito Gente, eu amei aquele biscoito É muito bom É, valeu a pena O valor que a gente pagou, né Porque foi caro Mas eu gostei bastante Matei a vontade que eu tava de comer ele E eu fiquei de mostrar a dispensa Pra vocês, né Apesar que vai ter um vídeo Mas eu tô mostrando a dispensa É, o cantinho do café Que eu tinha feito, né E hoje também eu vou Limpar a casa E lavar o banheiro Assim, ó Só organizar mesmo, né Que tá precisando Eu vou mostrar agora pra vocês A dispensa, como ficou Ó, a gente ficou dessa forma aqui Vai ter um vídeo aí no canal já Ficou bem organizado E aqui é o cantinho do café É bem simples, né Mas eu gostei da forma que ficou Ficou bem bonitinho Então a gente Vou tá mostrando aqui pra vocês A casa rapidinho Acabei de limpar ela Ali, ó Aquilo ali é um lixo, né Que eu tenho que descer depois Aqui a geladeira É, essa plantinha aqui Meu irmão que me deu Eu coloquei aqui Mas não sei se ficou tão bom Talvez eu mude de lugar Aqui a pia A banderinha Que é um dogzinho Arrumada a sala também É, o quarto ficou assim Fiz até aquela dobradura ali Com a manta, né E esse quarto aqui Ficou assim Aquelas toalhas É, toalha que a gente toma banho, né Então deixa ali secando Pra não ficar úmida no banheiro E aqui assim O banheiro eu já mostrei pra vocês, né Também Tudo limpo Então, gente Vou tá finalizando o vídeo Por aqui mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu gostei Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda E até o próximo vídeo Tchau Tchau